Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Olíba. Nesta aula nós vamos falar sobre circuitos somadores, mais especificamente sobre o circuito conhecido como somador completo, ou em inglês, full adder. Existe uma videoaula aqui no canal sobre o meio somador, ou half adder. Se você não assistiu a este vídeo, por favor, assista-o antes de assistir a esta videoaula. Tem um link para ele na descrição do vídeo. Nesta aula nós vamos aprender a desenhar o circuito somador completo, vou explicar isso passo a passo, e em seguida vou explicar para vocês como a gente consegue de fato somar valores utilizando este circuito somador. Inicio esta videoaula apenas retomando uma parte do vídeo sobre o meio somador. Vamos supor que nós vamos somar 1, 1, 1 com 0, 0, 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Este vai 1 passa a ser somado com os números que estão aqui neste bit do meio. No vídeo sobre meio somador, a gente diz que este bit aqui é o bit vem 1, porque ele veio do lado de cá. Então vai 1 daqui se transforma no vem 1 de cá. A gente tem que somar então o vem 1 com os outros dois bits. Isso dará mais uma vez 0 e vai 1. Este vem 1 é somado a estes dois. Vai dar de novo 0 e vai 1 e a gente abaixa este 1. Notem portanto que quando a gente considera o bit vem 1, a gente está lidando na verdade com três entradas. Uma entrada é um dos bits que a gente quer somar do número, a outra entrada é o outro bit do outro número, e a terceira entrada seria o vem 1. Então em termos de uma tabela verdade, nós temos três entradas e nós temos duas saídas, que são a saída mesmo, o S e o vai 1. Eu vou chamar as entradas de A e B. Então 1, 1, 1 seria a entrada A e 0, 0, 1 seria a entrada B. Se formos colocar isso em termos de uma tabela verdade, nós teríamos esta tabela aqui. Temos as entradas A e B e temos também o vem 1, que é o carry in. E temos duas saídas, o vai 1, que é o carry out, e a saída S. Vamos entender esta tabela. 0 mais 0 mais 0 dá 0 na saída e não vai nada. Então é 0 para carry out. 0 mais 0 mais 1 dá 1 e também não vai nada. 0 mais 1 mais 0 dá 1 e não vai nada. 0 mais 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Então aqui o carry out é 1. 1 mais 0 mais 0 dá 1 e não vai nada. 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0 dá 0 e vai 1. E finalmente 1 mais 1 mais 1 dá 1 e vai 1. Esta daqui é a tabela verdade do nosso somador completo. Para nós chegarmos ao circuito, a gente pode simplesmente fazer uma soma de produtos para cada uma das saídas, carry out e S. Ou a gente pode tentar simplificar por meio dos mapas de Carnot. Vamos fazer por meio dos mapas de Carnot para nós chegarmos aos circuitos mínimos. Eu tenho aqui o meu mapa de Carnot para 3 entradas. Coloquei as entradas A e B e a entrada carry in. Vamos fazer o circuito para a saída carry out. Então neste primeiro momento nós vamos esquecer a saída S. Pensem apenas que a tabela verdade é esta que está circulada aqui. Vamos colocar isso no mapa de Carnot. Onde nós temos a saída 1? Temos saída 1 para 0, 1 e 1. Então A, B é 0, 1. É esta coluna aqui. E o C é 1. Então nós temos 1 aqui. Fazendo isso para as demais saídas, nós vemos que os outros valores 1 estão nessas posições aqui. Não vou me prolongar nisso porque já vimos um vídeo sobre mapas de Carnot. Se necessário, pausem o vídeo e confiram que isso daqui está correto, ok? Lembrando que tem vídeo sobre mapa de Carnot aqui no canal. Vou deixar link também na descrição deste vídeo. Fazendo os agrupamentos, nós temos este agrupamento, este outro e este terceiro. As equações para cada agrupamento são para este primeiro, A e B, porque são A e B que nunca mudam. Para este segundo, a equação é A e Carry In, porque o B muda. Finalmente, para este terceiro, a equação é B e Carry In, porque o A muda. Logo, a equação que define a saída Carry Out é AB mais A Carry In mais B Carry In. Ok, já sabemos como desenhar a saída Carry Out. Agora, vamos fazer o mesmo processo para a saída S. Temos aqui a nossa tabela verdade. Nós vamos isolar a saída S. Então, esqueçam a saída Carry Out. Vamos colocar os valores no mapa de Carnot. S vale 1 quando A e B são 0 e Carry In é 1. 0, 0, 1. Então, eu tenho 1 aqui. Fazendo este processo para todas as saídas 1 para S, eu chego nesses valores aqui. Novamente, pausem o vídeo e verifiquem por conta própria, ok? Notem que a gente não consegue fazer nenhum agrupamento aqui. Então, não é possível minimizar este circuito. A equação aqui vai ficar exatamente como ficaria fazendo a soma de produtos diretamente nos valores 1 aqui. Então, para a saída S, a equação é NOT A, NOT B Carry In mais NOT A, B NOT Carry In mais A, NOT B NOT Carry In mais A, B Carry In Portanto, já sabemos as equações de Carry Out e de S. Podemos, então, desenhar os circuitos. O circuito somador completo é este daqui Vamos lá, por partes. Primeiro, vamos analisar o Carry Out É AB Nós temos aqui A e B mais A Carry In Temos aqui o A Carry In O Carry In está sendo chamado de C neste desenho mais B Carry In mais BC aqui Tenho essas portas AND e elas entram em uma porta O aqui e isso resulta na saída Carry Out que está sendo chamada de Carry aqui Para a saída S, nós temos NOT A, NOT B Carry In que está sendo representada por esta porta AND aqui mais NOT A, B NOT Carry In que é esta segunda porta AND mais A, NOT B NOT Carry In que é a terceira porta AND mais A, B Carry In que é esta última porta AND faço um OR com todas essas portas e tenho a minha saída S É um circuito grande pode assustar a gente no primeiro momento mas viram que é simples a gente chegar nesse circuito Professor, será que tem como desenhá-lo de forma mais simples? Vamos tentar fazer a tabela verdade destas operações aqui A, SHOR B e o resultado disso SHOR Carry In Lembrando que a porta SHOR retorna 1 quando as duas entradas são diferentes e 0 quando as entradas são iguais Vocês já vão entender porque eu estou fazendo essas operações Vamos lá A, SHOR B Eu só preciso olhar então essas duas primeiras entradas aqui 0 SHOR 0 dá 0 0 SHOR 0 dá 0 0 SHOR 1 dá 1 0 SHOR 1 dá 1 1 SHOR 0 1 1 SHOR 0 1 1 SHOR 1 0 1 SHOR 1 0 Então fizemos esta primeira parte da equação que é o A, SHOR B O resultado disso daqui nós vamos usar para fazer um SHOR com o Carry In Então isso que nós calculamos nesta coluna nós vamos usar para fazer um SHOR com o Carry In Então agora vamos olhar só para essas duas colunas aqui 0 SHOR 0 0 1 SHOR 0 1 0 SHOR 1 1 1 SHOR 1 0 0 SHOR 1 1 1 SHOR 1 0 SHOR 0 0 SHOR 0 1 SHOR 0 1 Tá professor, chegamos nesses valores aqui Que conclusão nós devemos tirar disso? Bom, vou colocar de novo a tabela verdade do circuito somador completo Agora pausem o vídeo aí um instantinho e vejam se vocês conseguem tirar alguma conclusão destas duas tabelas Se vocês não notaram o resultado que a gente obteve é exatamente igual a saída S Portanto, aquele monte de portas NOT com AND e OR que a gente desenhou para a saída S podem ser representadas também por A SHOR B SHOR Carry In Ok? Dá na mesma Por isso que em alguns livros didáticos a gente vê a saída S sendo representada desta forma aqui A SHOR B e o resultado disso SHOR Carry In Juntando essa saída S com a saída Carry Out a gente chega neste circuito aqui Visualmente, ele é mais enxuto do que aquele outro que a gente tinha obtido Este circuito e aquele outro são equivalentes só que este é mais fácil de desenhar Este daqui então é o somador completo desenhado de uma forma mais enxuta A gente pode abstrair o somador completo representando-o com uma caixinha A gente coloca as entradas e as saídas e na caixinha a gente indica que é um somador completo assim como a gente fez com o meio somador A gente também pode ao invés de colocar as setas direcionais colocar sem os direcionais então seria só um tracinho aqui outro tracinho aqui outro aqui outro aqui e outro aqui Entradas do lado esquerdo saídas do lado direito Tá professor, mas como que este somador completo soma números com mais de um bit? Porque a gente só tratou um bit de A um bit de C e um de Carry In Mas e se quisermos somar números com mais bits como a gente faz? Por exemplo, como a gente somaria um, um, zero com um, um, um Bom pessoal a gente vai utilizar um circuito somador completo para cada bit que a gente quer somar Aqui neste caso como a gente quer somar dois números de três bits a gente precisa de três circuitos somadores e esses circuitos serão ligados um ao outro Eu vou explicar a seguir como essas ligações funcionam em detalhes Queremos somar um, um, zero com um, um, um Temos três bits de K e três de K Então precisamos de três circuitos somadores que estão desenhados aqui O circuito 1 Note que ele tem as entradas marcadas com 1 e as saídas também marcadas com o número 1 Vai ficar responsável por somar os bits mais à direita Então este circuito vai somar este 1 com este zero O circuito 2 é o responsável por somar os bits do meio este 1 com este 1 aqui E o circuito 3 vai somar os bits mais à esquerda Eu coloquei as entradas A e B que são os números 1, 1, 0 e 1, 1, 1 que eu quero somar A terceira entrada carry in e as saídas carry out e S Para os bits mais à direita inicialmente não tenho nada vindo de nenhum lugar Então meu vem 1 é zero Logo as entradas para este circuito aqui são 0 para A, 1 para B e 0 para carry in Estão aqui os valores Eu já posso colocar também os valores para A2 e B2 e A3 e B3 que são todos 1 neste caso Estão todos aqui Já temos todas as entradas para este circuito então podemos ver a lógica e verificar as saídas 0, short 1 dá 1 aqui 1, short 0 dá 1 Então este S1 vale 1 Aqui temos apenas portas end que só retornam 1 se todas as entradas forem verdadeiras Como nós só temos uma entrada verdadeira todas elas retornam 0 Logo eu farei 0 ou 0 ou 0 que dá 0 Então S1 dá 1 E carry out 1 dá 0 Que é exatamente o que a gente esperava Porque 0 mais 0 mais 1 dá 1 e não vai nada Agora este vai 1 sempre vira um vem 1 para o bit da esquerda Quando a gente está fazendo as somas a gente não representa o vai 1 quando é 0 porque 0 na soma não faz diferença alguma A gente só coloca o vai 1 quando o valor é 1 Mas para os circuitos é importante que este valor seja passado para o meu carry in seguinte Portanto este 0 que foi é o 0 que vem para somar com estes bits aqui Logo o meu carry in para este segundo circuito aqui vale 0 Posso colocar 0 aqui Mais do que isso eu sei que este 0 veio deste carry out deste outro circuito somador Como eu faço para transportar este bit para este bit aqui? Eu simplesmente ligo esta saída nesta entrada com o fio Então o que saiu aqui eu coloquei aqui no carry in do próximo E é assim que os circuitos somadores funcionam para mais de 1 bit Eu ligo o carry out de um circuito somador com o carry in do circuito somador seguinte Já tenho as minhas três entradas aqui Posso fazer os cálculos de novo Não vou fazer em detalhes Vocês podem fazer aí na casa de vocês o passo a passo Mas eu quero somar 1 mais 1 mais 0 Isto daqui vai dar 0 para a saída e vai 1 no carry out Então S2 é 0 e o carry out é 1 Este carry out que é 1 vira o carry in do seguinte Logo eu tenho que ligar este carry out no carry in de cá Exatamente como fizemos para os circuitos anteriores Eu sei que este valor é 1 Então eu transportei 1 para cá Todas as entradas aqui são 1 1 mais 1 mais 1 dá 1 na saída e 1 no carry out E eu consigo então completar os valores da minha tabela Tenho 1 para a saída 1 no carry out E este daqui é o valor que desce para gerar o nosso resultado Como o computador sabe então qual é o resultado desta soma Ele mostra o carry out concatenado com a minha saída S Neste caso o carry out vale 1 Então o resultado é 1 com o que ele obteve nas saídas S 1, 0, 1 Então 1, 1, 0 mais 1, 1, 1 dá 1, 1, 0, 1 Se quisermos adicionar números de 4 bits Como a gente faz? A gente pega 4 somadores completos E a gente coloca o carry out de 1 no carry in do próximo Então aqui neste slide eu estou somando 2 números de 4 bits Se você gostou deste vídeo se inscreva no nosso canal clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos Isso nos ajuda muito Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos Um abraço e bons estudos!